Música Estou já no meu amor O dia esparçado que está no meu Machado a frente vai viver assim E quando o dia amanhece Eu preciso levantar Mas toda noite chega Sempre volto a chamar Senhor, minha cabeça Eu preciso levantar Mas resisti A dor em te encontrar Eu sinto o que vai ser As vagas que a terra me deixou Eu sinto o que vai ser Eu sinto o que vai ser Eu sinto o que vai ser Noite chega Sempre volto a chamar Senhor, minha cabeça Eu preciso levantar Eu sinto o que vai ser 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 E sem amor Eu sinto o que vai ser E quando o dia amanhece Eu sinto o que vai ser 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 Obrigado.